Música Beto, estamos aqui hoje E viemos enganar mais um problema na região sul da capital É ou não é? É isso aí Meu amigo, a gente está no quadro de CO2 na zona sudeste da capital Olha só, vem cá, vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente A gente está na quadra de esporte do conjunto de CO2 na zona sudeste Meu amigo, aqui o negócio está difícil, está completamente abandonado Olha, muito mato ao redor do local A quadra até que está com piso novo, não é isso? Mas infelizmente está faltando o que? A estrutura do local O alambrado já foi arrancado ali praticamente Falta iluminação E os moradores também reclamam Que aqui está tendo uma onda de assalto Por conta desse matagal E a população com todo o direito que tem Claro, paga seus impostos e quer o que? Simplesmente 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 Ao menos segurança, né? Aqui mais ao fundo tem o colégio Milton L.A. Onde os alunos, né Deus? Tem muito deles já foram assaltados até dentro da própria escola Prejudicando também os alunos e professores que vivem com medo, né? Por conta desse imenso matagal e a gente pede A SDU Sudeste que tome ciência do que está acontecendo Aqui na quadra de esporte do conjunto de seu 2 Na zona Sudeste da capital O que você espera que o poder público venha a fazer? Uma limpeza que... Uma limpeza porque tem... Porque tem... Uma... Tem... Uma... Uma grande quantidade de massa que eu acertou vendo Está na minha cabeça Entendi o que ele quis dizer E a iluminação aqui está complicada, né? Tá Tá certo então É o morador que também reclamando E a gente vendo aqui registrar o que está acontecendo Na quadra de esporte do conjunto de seu 2 Isso aqui é um risco, né? A molecada que gosta de jogar aqui na quadra de esporte Arriscado pegar um choque Vamos ver se liga aqui em cima Ligou! Mostra aí Tá vendo? Ligou, refletou, né? Muita sujeira Aqui o lixo tem predominado, meu amigo Olha só aí Nós somos os... Zingadores! E viemos vingar mais um problema na região sudeste da capital É ou não é? É isso aí! É com você, Beto! 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 Beto!